Esta moda diz que é prata, esta moda diz que é prata, Destinando a raiva, distinando a perda, eu vi um copinho dos altares, estou aqui um copinho dos altários. Há muitos anos, eu ando sempre à volta. Nós sempre passamos a altura hoje, não é? É, foram todos anos. Estava na hora de começar as torradas e é convivo e a gente vê a alegria das pessoas e o 시청 das torradas é a questão dos mudamentos das pessoas e eu repito tudo também, passou um bocadinho. vinha a passar ali nos três riscos, já estava a vir aquele cheirinho da cana, vira-se ali com a capinha, e dizer pá, isto até enche a água, não é verdade? É isso é, nós nascemos com essas tradições, já nascemos com elas, claro que a gente gosta. É mesmo. Se fosse um estudo que não estava a falar contigo, se fosse um estudo que não estava a conviver, mesmo a nível de negócio, isto tudo é importante, o agitamento, um vendíssimo que vende aqui. Isto é tão natural, pronto, ainda queria exagerar, mas é tão natural que nós respirarmos isto, as paradas na ilha terceira. É verdade, é, a gente nota mesmo as pessoas além, faz parte da nossa gente, é verdade. Eu mesmo me sinto isso, sinto-me de frente aqui, natural, é verdade, sim senhor. Toda a minha vida foi aqui, já estão desaltados, eu moro aqui, essa casa aqui é minha, no Raião. Eu sou, eu sou, eu sou. É sempre três, quatro horas por ano, começou a estar sempre aqui. Seu pai está bonzinho? Está, graças a Deus, está bem, dá, também é, também, não falha, ok, obrigado. Um grande abraço, obrigado, obrigado. Eu sou, eu sou, eu sou. Eu sou, eu sou. Eu já dei a ganaderia há 50 anos, ok? É muito bom a ganaderia. É preciso ser resistente para continuar com todos os hoje no dia, não é? É preciso ser resistente para continuar com todos os hoje no dia, não é? É preciso ser... ser temeus. Ser temeus, é verdade. E ser um homem que sabe, que sabe, que sabe. É verdade, é verdade. É muito difícil chegar lá. É verdade, é verdade. É muito difícil chegar lá. Temos hoje dois puros e dois perdoídos, não é? Eu hoje não estou disposto a contar a minha vida. Não, eu quero ser os dois. É só dos dois. É só dos dois. Onde quer saber da sua vida? Os dois estão dispostos dos outros. É verdade. Mas há dois puros, não é? É um purão, é um turco. Uh, sim senhor. Sente-se satisfeito por ser um dos ganaderes que vai abrir época na nossa ilha? Ah, porque sim. Hã? Já há quase 300 anos não há tudo. É verdade, sim senhor. Olha, um grande abraço e boa sorte, está bom? Muito obrigado. Obrigado, obrigado. Esta moda diz que é brava Esta moda diz que é brava Esta moda diz que é brava Esta bomba diz que é brava, o bravo meu banheiro, o bravo me faz. Aqui uma carta também para ti. Uma carta para onde ficou nadado, da América ou das Bermudas? Não está a gravar, da América. Seja bem-vindo às nossas procuradas. Vemos aqui, a primeira tareada a gente tinha que estar aqui, não se podia perder, não é? Já dava saudade, não é? Já dava um coisinho a saudade. O dia está bom? Está um dia espetáculo mesmo. Está sol, mas está frio. Está um sol, está frio, mas temos que consola também. Acha que com este frio o touro vai correr mais depressa, não é? Oh sim, melhor tirar uma parede alta esta vez. É, não é? Ele não se cansa tanto facilmente. Não se cansa vai apanhar algum. Como é que o senhor se chama? António Coelho. O senhor António vem de onde? Estou lá de Califónia. Califónia. Um grande abraço para o Brasil e para a Califónia também. Igualmente para ti e para as minhas senhoras que estão lá que vão vir cá até também. Sim senhor, muito obrigado António. Obrigado. 진 Korea, até para a Califónia na cidade. Um grande abraço para a Califónia e para as minhas ruas. Normalmente para as minhas ruas. будто em casa. Timonio, é um grande abraço para a Califónia também. Qu onset de tu abençoeira para chegar em casa. Avizukária se é frio da cidade. Eu este abençoeira para chegar em casa. Uma mo Now hits a faça. Triste abraço para v侧ăngking e para a Califónia. Esta moto diz que é brava Esta moto diz que é brava Bravo o meu banho eu hei digo cantando manso Cantando manso eu hei digo cantando manso Parabéns mansamente Meu lindo banho esses teus olhos alcanço Olhos alcanço eu hei digo cantando manso Para ver-se mansamente Para ver-se mansamente Bravo o meu banho esses teus olhos alcanço Olhos alcanço eu hei digo cantando manso Eu fui a terra dos braços Eu fui a terra dos braços Bravo o meu banho eu hei digo cantando manso Simbra vizinha para ver simbra vizinha Eu fui a terra dos braços Eu fui a terra dos braços Bravo o meu banho para ver simbra vizinha Simbra vizinha para ver simbra vizinha Cada vez fiquei mais manso Cada vez fiquei mais manso Peguei numa fresca Ah tá bom e pegas vai que é mesmo assim Cada um pega naquilo que pode Ah é fresca melhor É verdade Está tudo bom Gosto que está tudo ok Temos uma tornada aí a toque de frio mas de bom tempo Ah que pensei O sol teve aí um bocadinho mas agora está a ficar mais a Achas que com este frio o touro vai correr mais depressa Ou o touro correr mais depressa ou as pessoas correm mais depressa Pá que assim Então quer dizer que o touro não chega a pegar nelas Pode ver Pode ver Casim injustice Ao Sami Gra Nesta volta diz que é brava Esta volta diz que é brava Bravo o meu banho Eu encanto Cantando manso Eu encanto Cantando manso Para ver-se mansamente Para ver-se mansamente Meu lindo banho, esses teus olhos alcanço Olhos alcanço eu a ir cantando manso Para ver-se mansamente Para ver-se mansamente Bravo meu banho, esses teus olhos alcanço Olhos alcanço eu a ir cantando manso Eu fui à terra dos marcos Eu fui à terra dos marcos Bravo meu banho, para ver-se mansamente Simbra-de-sia para ver-se mansamente Eu fui à terra dos marcos Bravo meu banho, para ver-se mansamente Simbra-de-sia para ver-se mansamente Simbra-de-sia para ver-se mansamente Simbra-de-sia para ver-se mansamente Cada vez fiquei mais mansamente Cada vez fiquei mais mansamente Bravo meu banho, para a tua companhia Vai companhia para ver-se mansamente Simbra-de-sia para ver-se mansamente Cada vez fiquei mais 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 mansamente Meu banho, és bravo para a tua companhia Oh companhia para ver-se mansamente Simbra-de-sia 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 Legenda Adriana Zanotto